Fala pessoal, aqui é o Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e para atender aí a um usuário do canal eu vou te mostrar se vale mais a pena você comprar uma máquina de mineração profissional, as famosas anti-miner para minerar Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dashcoin ou se vale a pena comprar uma rig de mineração, montar uma rig de mineração aí na sua casa. A rig de mineração minera moedas como Ethineus e Cash e mais dezenas de outras moedas, tá? Se você resolver comprar uma máquina de mineração de Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ou Dashcoin você tem de entrar no site da Bitman, que é a empresa que fabrica esse tipo de máquina. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Lá no site da Bitman você tem as máquinas T9, essas daqui, T9 e as S9 que mineram moedas cujo algoritmo é o SHA256, é o caso do Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin Cash, tá? As máquinas L3 são máquinas que mineram moedas cujo algoritmo é o script, é o caso da Litecoin e uma série de outras moedas que tem algoritmo script aí, tá? Olha só os preços, para minerar Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin Cash, a T9 está R$1.958 e a S9 está R$2.320, aproximadamente. Se você compra essas máquinas daqui do Brasil, quando elas chegam aqui no Brasil você vai pagar em torno de 70% de imposto mais o transporte que você paga para essa máquina vir para o Brasil, então aumenta em torno de 70% o valor, tá? Mas vamos ver, eu fiz uma planilha aqui para te mostrar. Essa máquina para minerar Bitcoin, as S9, elas custam R$2.320 lá fora, com imposto em torno de 70% mais transporte para o Brasil, dá em torno de R$3.944, o que dá em torno de R$13.330 aqui no Brasil. Já para minerar Litecoin, R$1.396 lá fora, aqui no Brasil com imposto em transporte R$2.373, o que dá aproximadamente R$8.021, tá? Aproximadamente o preço de duas placas de vídeo GTX 1080 Ti, para você ter ideia, uma máquina dessa. Vamos ver quanto elas dão de lucro? Ó, essa daqui tem 13.5 TeraHash por segundo e consome R$1.323, então vamos botar isso lá no simulador, que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo para você. Ela tem 13.5 TeraHash, R$1.323 é o consumo e o valor do kWh no Brasil 0.2 aproximadamente. Ela dá R$148,31 por mês de lucro, essa máquina, tá? Vamos ver aqui, R$148,31 por mês. Vamos simular agora a máquina para minerar Litecoin, ó, clica em LTC lá em cima, vou pegar os valores que eu coloquei na planilha, ó, a L3, ela tem 504 MHz por segundo de poder de mineração, 800 watts é o que ela consome para minerar Litecoin, 504 e 800. Então eu coloquei 504, 800 é o consumo, 0.2 o valor da energia no Brasil, dá R$170,15 dólares de lucro por mês essa máquina aqui no Brasil, 170,15. Ou seja, máquina para minerar Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin Cash, dá R$501,29 de lucro por mês. Máquina para minerar Litecoin e outras moedas de algoritmo script dá R$575 por mês. Veja, a máquina para minerar Litecoin, ela é mais barata, tá vendo, ó, e ela dá um lucro maior do que a máquina para minerar Bitcoin hoje. Você vai demorar 27 meses para recuperar o que investir numa máquina para minerar Bitcoin. E vai demorar 14 meses para recuperar o que investiu numa máquina para minerar Litecoin. Então compensa mais você minerar Litecoin usando aqui essa máquina, tá bom? Vou colocar um verdinho aqui, que vale mais a pena, tá? Agora e para montar uma rig de mineração? Só para você ter uma ideia, para montar uma rig de mineração, eu coloquei uma configuração aqui padrão, ó, a placa-mãe que trata é seis placas de vídeo, dois riser para ligar duas placas de vídeo, HD de 500 GB, processador Celeron, memória, fonte de 1000 watts, a rig frame, que é a armação da rig, né? E duas placas GTX 1080 Ti. E duas placas GTX 1080 Ti, sai mais caro que comprar uma máquina para minerar Litecoin, tá? Então dá em torno aqui essa configuração que eu fiz de R$11.416,00 para você montar uma rig como essa, tá? E aí eu fiz a simulação lá na NiceHash, tá? Vou mostrar lá para você, fiz a simulação lá na NiceHash, olha aqui, ó, 1080 Ti, 0.2 o preço da energia elétrica, cliquei em calcular, ele me deu aqui que dá R$60,38 por mês, aproximadamente. O que dá duas placas, como eu tenho duas placas GTX 1080, dá R$120,76 por mês de lucro, essa rig aqui, tá? E já no Watch to Mine, que é um outro simulador, além do da NiceHash, outro simulador, dá R$5,29 por mês, mas duas placas, ó, eu já tinha configurado duas placas aqui, duas GTX 1080 Ti, que dá essas duas juntas R$5,59, o que dá R$167,7 por mês de lucro, considerando a simulação do Watch to Mine, tá? Então, se eu for considerar a simulação da NiceHash, dá R$408,00 por mês de lucro essa rig, ou R$566,00 de lucro, considerando a simulação do Watch to Mine. Ou seja, considerando o que a NiceHash deu como simulação, eu demoraria 28 meses para pagar essa rig. E considerando o que o Watch to Mine deu, eu demoraria 20 meses para pagar essa rig de mineração. Mas por quê? É lógico, né, que se você colocar mais placas de vídeo aqui, só vai aumentar o número de placas de vídeo, o restante dos componentes continuariam os mesmos, tá? Então, não vale a pena você ter uma rig de mineração com uma ou duas placas, não é que não vale a pena, não é tão lucrativo, tá? Você demora muito tempo para recuperar, agora se eu pegar essa mesma rig de mineração e colocar seis placas como essa, esses componentes serão os mesmos, só vai aumentar o número de placas, vale mais a pena, tá bom? Vamos ver quanto custa esses componentes no Brasil, então na verdade, você vê que a melhor opção aqui é comprar uma máquina para minerar Litecoin, tá? Só que essas máquinas para minerar Bitcoin e Litecoin tem que ficar em uma temperatura de até 25 graus, ou seja, a ar-condicionado aqui é imprescindível, tá? A rig não, a rig você pode manter ela aí com 60 graus, até mais que isso, até 70 graus sem problema, o ventilador da conta da rig, tá? Agora aqui com essas máquinas não, ar-condicionado é imprescindível, tá? Você não pode deixar a temperatura mais alta aí que 30 graus de maneira alguma. Vamos ver quanto custa esses equipamentos no Brasil? Olha a placa de vídeo GTX 1080 Ti, 4,950, 4,799, absurdo, né pessoal? Quase 5 mil uma placa de vídeo. Vamos ver essas Antiminer aqui, ó, Antiminer L3 para minerar Litecoin, 12.825. Olha, se você importar, você vai pagar 8 mil com os impostos e tudo, tá? Aqui no Brasil o pessoal tá vendendo a 12 mil, 22 mil, tá vendo? O pessoal tá viajando. Ó, pra essa máquina pra minerar Bitcoin, a S9, ó, 18 mil, 22 mil aqui no Brasil. Se você importar e pagar os impostos, você vai pagar 13 mil e pouco aqui no Brasil. Então vale mais a pena você comprar no site da Bitmain, você paga com Bitcoin, recebe no Brasil, mesmo pagando os impostos, você acaba lucrando muito mais. Não compensa comprar em mercado livre ou comprar de outros fornecedores por aí. Compra direto lá do site da Bitmain que você vai ganhar muito mais, tá bom? Então dá pra você perceber mais ou menos o tempo, qual que vale mais a pena. E você faz aí os teus cálculos, verifique qual que cabe melhor aí no teu orçamento e aí pode, lembrando que aqui é ar-condicionado, hein? Você tem que ter ar-condicionado. Então tudo bem que o valor é menor, mas o ar-condicionado é imprescindível. Se você gostou aí desse vídeo, dê um like. Se você quiser, inscreva-se aí no canal. Se você quiser pedir alguma análise, é só colocar aí nas mensagens que eu farei dentro do tempo disponível que eu tenho pra te ajudar aí a achar uma maneira de investir melhor nesse mundo das criptomoedas e ganhar dinheiro aí nesse mercado, ok? Grande abraço então e até o próximo vídeo.